Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, seja com teu espírito, com a tua alma, com teu corpo físico, também na sua área material, que a paz de Cristo, ela reine, que ela possa te cobrir como um manto em todas as áreas da sua vida e também na tua família. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e para mim é um privilégio estar aqui comunicando a Palavra de Deus com você. E devido a ter essa ocasião especial que nós estamos passando, eu quero relembrar uma palavra que eu já ministrei aqui no canal, quero relembrá-la trazendo alguns pontos importantes aqui para você. O Senhor Jesus, Ele se manifesta no Novo Testamento em três fases diferentes da sua vida. Na verdade, existem três palavras gregas que todas elas são traduzidas para filho. Para nós, a palavra filho, nós chamamos de filho um filho adulto, chamamos de filho um filho adolescente e também um bebê. Mas na língua que foi escrita a Palavra de Deus, foi escrita a Bíblia, que é o grego, para falar a respeito de um bebê, usava-se a palavra tecnion. Então, Jesus, Ele aparece primeiro no Novo Testamento como um bebê que nasce ali numa manjedoura, um tecnion. Em seguida, a palavra usada para filho, a segunda palavra usada para filho é tecnom, que se refere a um filho que está amadurecendo, mas que ainda não está pronto para assumir as responsabilidades. praticamente está se referindo a um filho pré-adolescente, ou seja, uma criança ainda. E a terceira palavra é a palavra uius. A palavra uius se refere ao filho que já está pronto para assumir responsabilidades, alguém que já tenha passado pela cerimônia da adoção. Então, nós podemos resumir esse assunto da seguinte forma. A primeira palavra, tecnion, significa um bebê ou uma criancinha. A segunda, tecnom, significa um filho adolescente. E a terceira, uius, significa um filho, alguém colocado como um filho através da adoção. Lá nas terras bíblicas, um bebê, ele não seria chamado de uius, mas seria chamado de filho, mas todo mundo saberia que estaria se referindo a um tecnion. Então, não seria chamado de uius. O termo filho geralmente é usado após a adoção, esse termo uius. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte, abre aspas, O herdeiro, enquanto for criança, enquanto for tecnion, ou tecnon, ele não se difere nada do servo, do escravo, muito embora ele seja o senhor de tudo. Mas, a criança se encontra sob tutores até o tempo determinado pelo pai. Isso se refere a esse tempo determinado pelo pai, é o tempo em que ele será colocado como um filho adulto, como uius. Está em Gálatas 4, 1 e 2. Então, quando nós olhamos para isso, meu irmão, minha irmã, nós olhamos também o nosso quadro como cristãos. Da mesma forma, nós também precisamos passar por esse processo de crescimento antes de sermos colocados numa posição de filho, numa posição de liderança. Isso aconteceu com o nosso senhor Jesus. Ele aparece no Novo Testamento na manjedoura, como tecnion. Depois, ele aparece no templo, ali discutindo com os mestres, na sua adolescência, como um tecnion, como um adolescente. E, em seguida, reaparece aos 30 anos de idade, ali no Rio Jordão, já como um uius. Porque ali no Rio Jordão, no momento em que ele é batizado, vem uma voz do céu dizendo, Este é o meu filho amado em quem me compraso. Ali, naquele momento, estava sendo feita a adoção. O processo de adoção, onde o filho, que já havia sido criança e adolescente, estava sendo colocado agora como governante sobre todas as coisas, nos céus e na terra. E nós sabemos muito bem que o nosso senhor Jesus Cristo, ele já era filho de Deus antes, ele já havia sido gerado pelo Espírito Santo, mas ele não fez milagres antes desse episódio em que Deus o coloca como filho. Deus dá a ele a autoridade de filho para governar céus e terra. E, nesse momento que ele recebe essa adoção, ele é colocado como uius, como um filho maduro, como um filho que tem a liderança da casa do seu pai. Por que eu resolvi relembrar esse assunto hoje? Porque nós estamos vivendo esses dias maravilhosos de festas, estamos aproximando aí de um novo ano do calendário gregoriano. Nós temos vários calendários. Temos o calendário divino, o calendário celestial, onde o nosso ano vira, segundo o calendário divino, entre março e abril. Porque quando o povo de Israel está saindo do Egito, eles saem no mês de Abid, que é o mês de abril. E o senhor diz ali, em Êxodos capítulo 12 e também no capítulo 13, este será o primeiro mês do ano. Então tem esse calendário. Fora esse calendário, nós temos também o calendário judaico civil, onde o ano começa depois da festa dos tabernáculos, que fica entre setembro e outubro. Temos o calendário gregoriano, que foi estabelecido pelo Papa Gregório, pela Igreja Católica, que começa em janeiro. Então a gente tem uma salada de calendários e uma salada de datas. O que nós estamos olhando aqui não é a exatidão da data. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Especificamente, não importa, meu irmão. O que importa é que Jesus Cristo nasceu. E o que importa é que Ele nasceu, mas Ele não permaneceu como uma criança. Ele apareceu ali na manjedoura como um tecneon, como um bebê. Em seguida, Ele aparece no templo como um tecneon, como um adolescente. Em terceiro, Ele já aparece e é colocado como unhos, como um filho maduro que governaria sobre a casa do seu pai e governa até hoje sobre as nossas vidas. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo, porque Ele recebeu o domínio sobre todas as coisas, o governo sobre todas as coisas. E trazendo isso para um paralelo para a nossa vida, quando nós nascemos de novo, nós experimentamos o nosso Natal, que Jesus nasce no nosso coração, nós nascemos como um tecneon, como um bebê espiritual. Nós precisamos de receber o leite da doutrina, nós precisamos de ser cuidado ali por um discipulador, uma discipuladora. precisamos de ter todo esse cuidado que um bebê exige, nós também precisamos. Daí nós crescemos em Cristo Jesus, e já chegamos à fase de adolescência, já chegamos à nossa fase da adolescência espiritual. Alguns chegam até a aprontar algumas mesmo, como um adolescente geralmente faz, mas em seguida, Ele amadurece, ela amadurece. E depois vem aquele momento da maturidade, quando sai da fase de tecneon para a Uyus. E vou te dizer agora que tudo isso pode acontecer num abrir e fechar de olhos. Por quê? Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, foi ali que Ele se torna um filho maduro. Jesus Cristo, sim, conhecia tudo, mas nós, Antônio Cirilo, você, meu irmão, você, minha irmã, nós nos tornamos maduros? Não é quando nós conhecemos tudo, é quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus que conhece tudo. E nos tornamos dependentes desse Espírito Santo. Então, todas essas fases que eu te falei podem acontecer no mesmo dia na vida de um cristão. Em um mesmo dia, uma pessoa pode nascer de novo, essa pessoa pode receber a Palavra de Deus e se posicionar em relação à Palavra de Deus, e ela pode ser batizada com o Espírito Santo. É tremendo isso. E quando você se torna dependente do Espírito Santo, você se torna dependente e submisso à própria sabedoria de Deus. Amém? Deus abençoe neste dia. Eu quero orar com você. Você que é novo, visitante aqui no meu canal, por favor, tem esse botão vermelho aí abaixo do vídeo, senta o dedo nele, inscreva-se gratuitamente aqui no canal, não tem que pagar nada, viu? O conteúdo aqui é gratuito. Dá uma curtida nesse joinha aí, curta esse vídeo e se torne membro do canal. Você que já é inscrito, quer ser parte, se torne membro aqui do canal. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Celestial, muito obrigado pela comunhão dos santos, muito obrigado por esse tempo que as famílias reservaram para comer juntas, para orarem juntas, para poder colocar, ó Deus, as suas vidas uma diante das outras. Pai Santo, para resolver, para reparar pontos que ficaram soltos durante, às vezes, períodos da nossa vida, é um tempo de reconciliação, é um tempo de amizade, de comer junto, de esquecer as diferenças, meu Deus, de nos alegrar, Senhor, até com as diferenças, sabendo que o Senhor age em todos, o Senhor age por meio de todos. E nós te agradecemos pela oportunidade de celebrarmos Cristo e celebrarmos o Senhor, nosso Deus. Senhor, nossa vida não faz sentido sem Ti, sem a Tua presença. Por isso, nós te agradecemos. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas e em nossas famílias. Deus, nós consagramos a nossa família a Ti e declaramos que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E que essa declaração possa ecoar na boca e nos corações das pessoas que me ouvem agora, declarando para esse novo ano gregoriano que está chegando e também nesse novo ano judaico que já entrou e no novo ano que vai entrar em abril, esse calendário celestial aí, que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Será um tempo de salvação, um ano de salvação, um ano de conversão, um ano, meu Deus, de reconciliação em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus.